A série Vikings faz com que o mito e a realidade se encontrem na história de vida de Ragnar Northbrook. Herói para uns, vilão para outros, mas algo que é inegável é que ele era implacável e corajoso para todos. Ragnar é lembrado na tradição escandinava como um grande rei que marcou a Europa do século IX. Mas até os grandes guerreiros vikings também tem seus momentos de reclusão em seus próprios sentimentos. Por exemplo, eu já trouxe aqui no canal a análise psicológica do personagem Ivar Bodlans, que é o filho de Ragnar, e nesse vídeo eu falei um pouco sobre a personalidade de Ivar, que tem algumas relações com o transtorno de personalidade antissocial. Mas no vídeo de hoje vamos falar sobre o seu pai, Ragnar Northbrook, e alguns comportamentos que conforme os episódios da série vão se desenrolando, são bem característicos da depressão. Se você é daquele tipo de pessoa que sabe que depressão não é frescura, nem muito menos corpo mole, então convido você a vir junto comigo para entender um pouco mais sobre essa condição. E fica até o final do vídeo para você descobrir alguns sintomas da depressão, entender quando é preciso procurar ajuda, e alguns comportamentos que podem ajudar pessoas com depressão. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, e aproveita e já deixa aqui também a sua opinião sobre o personagem, e quais outros personagens também da série Vikings, que você gostaria de ver uma análise psicológica aqui no canal. Eu sou o psicólogo Jarson e trago para vocês, análises psicológicas comportamentais dos personagens que nós acompanhamos nas telas. E como de costume, já pega sua pipoca, apague a luz, senta aí no sofá, está começando mais uma sessão de psicologia Flix. Quem quer começar? Em alguns casos, o termo depressão é utilizado de modo não tão adequado para descrever os sentimentos negativos que resultam de alguns desapontamentos. Por exemplo, um desastre natural, uma calamidade financeira, ou a perda de um familiar querido. Mas nesses casos, o mais adequado seria falar que a pessoa está ferida emocionalmente, por conta do que acabou de acontecer. Porque, ao contrário de um momento triste, a depressão é algo que continua por longos períodos, de maneira recorrente, na vida de uma pessoa. E é justamente isso que vai acontecendo na vida de Ragnar Lothbrok. Então cabe a gente falar um pouco sobre a história do personagem, e o contexto em que ele está inserido. Explicando um pouco sobre o personagem, lançada em março de 2013, a série Vikings conta a trajetória de Ragnar Lothbrok, um jovem que se considerava descendente direto do deus da mitologia nórdica, Odin. Inicialmente, Ragnar não tinha esse olhar para si mesmo, como o de um guerreiro, mas como um fazendeiro que cuidava das suas terras, ao lado da sua esposa, Lagertha, e seus filhos, Bjor Aronside e Gida. Sua única filha mulher que foi vítima de uma praga desconhecida, e a sua morte teve um grande impacto na vida de Ragnar. O luto é algo presente na vida de Ragnar, porque tempos depois ele também passaria pela perda do seu grande amigo cristão, Atelstan. Então, esses dois lutos marcaram bastante a vida de Ragnar, e as suas noções entre vida e morte. Uma coisa que não podemos negar é que Ragnar era sonhador, visionário, e tinha muita disposição para viver muitas aventuras através das explorações marítimas. Ele acreditava que as riquezas que seu povo tanto sonhava estavam ao oeste, além do Mar Báltico, sendo que todos os anos, os guerreiros viajavam para o leste, sob o comando do líder da comunidade de Categat. Os vikings eram conhecidos como exploradores natos. Só para você ter uma ideia do tamanho dessas explorações, o Mar Báltico situa-se ao norte da Europa, sendo circundado pela Península Escandinava, a Europa Continental e as Ilhas de Namarquesas, terra que Ragnar não sabia que iria conquistar um dia. Eu sou bem bordo. A Ragnar começa a reunir um pequeno exército com a ajuda do seu melhor amigo Flock, e seus conhecimentos sobre novas técnicas de navegação, que o faziam produzir os marcos mais rápidos e resistentes da época. Então, cheio de esperança, Ragnar começa a sua exploração, passando por muitas aventuras que o tornaram um grande líder viking. Aliás, os seus feitos atravessam gerações, sendo lembrados até hoje nas histórias vikings. Há teoria se Ragnar realmente existiu na vida real, se o seu nome realmente era Ragnar, mas para fins de análise, o que importa para a gente aqui é o que foi retratado na série. E conforme os episódios vão passando, podemos ver Ragnar perdendo-se pouco a pouco em si mesmo, dia após dia nos labirintos da sua própria mente. Ragnar acumulou muitas conquistas e também muitos inimigos, mas apenas um conseguiu levá-lo prisioneiro e tirar a sua vida. Mas isso não aconteceu por acaso, mas sim quando Ragnar já havia perdido a sua própria esperança e vontade de continuar explorando o mundo. Inclusive dá para a gente pensar um pouco junto aqui, se foi realmente o rei Ael quem o capturou, ou se foi Ragnar por conta da sua desesperança, que ele já vinha apresentando, juntamente com a depressão, que ele mesmo que permitiu ser capturado. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Eita. Resumidamente, a depressão caracteriza-se por uma tristeza grave ou persistente, que é capaz de interferir na vida da pessoa, e em alguns casos pode diminuir o interesse ou o prazer nas atividades habituais da pessoa. A causa exata ainda é desconhecida pela ciência, mas pode estar associada a alterações nos níveis de neurotransmissores, alterações da função neuroendócrina, hereditariedade ou fatores psicossociais. O diagnóstico pode ser através da observação da história da pessoa, por exemplo, as mudanças bruscas e perda de interesse da pessoa, por coisas que antes ela gostava. Alguns transtornos depressivos estão classificados no Manual Diagnósticos Estatísticos de Classificação dos Transtornos Mentais, o DSM-5, por sintomas específicos, como o transtorno depressivo maior, transtorno persistente, distimia, ou ainda outros transtornos específicos ou inespecíficos. Já outros são classificados pela sua etiologia, que é o estudo sobre a causa dos transtornos, como o transtorno depressivo decorrente de alguma condição médica, o transtorno depressivo pré-menstrual, ou o transtorno depressivo induzido por algumas substâncias, seja ela alguma medicação ou não. Lembra que lá no início do vídeo falei sobre a confusão entre os sentimentos negativos e a depressão? Bom, a diferença está nas características entre elas. Por exemplo, os sintomas negativos costumam desaparecer quando as circunstâncias ou os eventos melhoram, e podem ocorrer oscilações entre os períodos de emoção e humor positivo, como se fosse uma espécie de montanha-russa entre altos e baixos das emoções da pessoa, ora feliz, ora triste, sem manter uma constância em relação ao seu estado de humor. Essa sensação não é acompanhada de sentimentos generalizados de autodepreciação e inutilidade, então a pessoa ainda consegue manter um pouco da sua autoimagem. Geralmente está associado a pensamentos que geralmente duram dias ou meses, mas que não é algo contínuo. Agora, já no caso da depressão, de acordo com algumas literaturas médicas, a depressão é mais comum entre parentes de primeiro grau. Inclusive as mulheres apresentam um risco maior para desenvolver quadros de depressão. Mas ainda não há estudos científicos que expliquem qual seria o motivo, pelo menos até o momento. Possíveis fatores incluem maior exposição a situações de estresse do dia a dia, índices elevados de disfunção tireoideana, e a tireoide é bem importante na produção e regulação hormonal do nosso corpo. Também pode ter relação com as alterações endócrinas, relacionadas à menopausa ou menstruação, ou ainda por causa da elevação dos níveis de monoaminoxodase, que é uma enzima que degrada neurotransmissores considerados importantes para o humor. Pessoas que são mais ansiosas ou menos resilientes, podem ter mais chances de desenvolver o transtorno depressivo. Justamente porque em alguns casos, essas pessoas não desenvolvem algumas habilidades sociais que são importantes para a manutenção da sua saúde psicológica. Em relação aos sintomas da depressão, podemos observar as disfunções cognitivas e psicomotoras, como por exemplo a dificuldade de concentração. E aqui você pode lembrar das cenas em que Ragnar não consegue manter-se concentrado para criar novas estratégias de combate. Outro sintoma que Ragnar apresenta também é a fadiga e a perda do desejo em situações, digamos que mais quentes. Como nas cenas em que Ragnar não cedeu as investidas da rainha Kai-Wantworf. Inclusive vou fazer aí uma pergunta polêmica, digna aí de casos de família. Afinal de contas, Magnus é ou não filho de Ragnar? Bom, se você já assistiu a série, já percebeu. Outro sintoma é a perda de interesse ou prazer em praticamente todas as atividades que anteriormente eram apreciadas pela pessoa. Esses comportamentos de desinteresse são apresentados nas cenas em que Ragnar deixa de lado a sua esperança e as suas estratégias de combate acabando por conta disso sendo capturado. Momentos antes, quando estava sendo levado ao lugar da sua execução, ele disse em uma conversa com o vidente, ser o único responsável pelo seu destino, não os deuses. O que poderia ser uma aparente falta de descrença nos deuses vikings, psicologicamente podemos interpretar como sendo uma falta de crença nele mesmo e autoconfiança, e nesse caso desistindo da própria vida. Inclusive esse comportamento é bem característico nos casos em que a pessoa tira a sua própria vida, pois a pessoa vai apresentando sinais de que a qualquer momento pode cometer algo contra si mesma. No caso de Ragnar, não foi ele diretamente quem tirou a própria vida, mas contribuiu indiretamente para que isso acontecesse. Então meus amigos, ninguém faz algo do nada. Acontece que às vezes quem está ao redor não consegue identificar ou perceber os sinais que são deixados pela pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Outro sintoma também são os distúrbios do sono, e podemos perceber que Ragnar, em muitos momentos da série, apresenta essa hipervigilância noturna, bem como humor depressivo. Algo muito importante que vale ser lembrado aqui também, é que eu não estou desconsiderando o cenário viking da época, que era preciso mesmo por questões de sobrevivência, estar sempre pronto para uma nova situação de combate. Mas no caso de Ragnar, ele já tinha bem estabelecido seu império, então ele foi apresentando aos poucos desinteresse pelas suas conquistas, sendo que não apresentava mais aquele brilho no olhar que foi trazido pelo personagem nos primeiros episódios da série. Se você já acompanhou a série, viu que Ragnar tinha esse desejo pela exploração, inclusive muito maior do que pelo próprio ouro ou a vontade de ser rei. Mas conforme o acúmulo entre batalhas, vitórias, perdas e traumas foram acontecendo com o personagem, podemos fazer uma comparação e diferenciar entre aquele momento triste que eu falei, que tem um tempo certo para começar e terminar, e a depressão que nesse caso após surgir, foi bem persistente em Ragnar até o final da sua vida. Existem também outros tipos de transtornos depressivos, mas que eu só não vou falar nesse vídeo aqui para não ficar um vídeo muito longo. Mas resumidamente tem o transtorno disfórico premestrual, em que as manifestações são bem semelhantes àquelas da síndrome premestrual, mas são bem mais graves. Tem também os transtornos especificados e os não especificados, que podem apresentar comportamentos como, por exemplo, sofrimento ansioso, comportamentos melancólicos, psicóticos, comportamentos catatônicos, que é a dificuldade de se movimentar normalmente, por exemplo, as pessoas que permanecem paradas por longos períodos. Tem também a depressão pós-parto e alguns padrões sazonais, nesse caso, por exemplo, a pessoa apresenta comportamentos depressivos em épocas específicas do ano, tipo outono, inverno, então dependendo de como está a estação do ano, então a pessoa apresenta alguns padrões, alguns comportamentos depressivos. Caso vocês queiram que eu explique um pouco mais sobre cada um deles, deixem aí nos comentários. Algumas atitudes podem ajudar a pessoa na luta contra a depressão. A primeira delas, claro, é a procura por auxílio psicológico. Também é importante não tomar para si essa autocobrança social, porque nem todo mundo entende ou sabe o que é a depressão. E por conta disso ou critica ou fala que a pessoa está fazendo corpo mole, o que não é verdade. Pode ajudar também a prática de exercícios físicos e atividades que façam com que a pessoa ocupe a mente. Agora, se você conhece alguém com depressão, ouça o que a pessoa tem a falar sobre o assunto e o modo como ele está se sentindo. E o principal, não pense que você está sozinho nessa. Pessoas se importam com você e te amam. Vale lembrar que muitos sintomas da depressão podem passar despercebidos pelas pessoas. Inclusive até mesmo o grande rei Ragnar Lothbrok foi aos poucos sendo tomado pelos seus sintomas. Me acompanhe nas redes sociais, deixe o seu like e aproveite e já deixe aqui também a sua opinião. Então é isso, até a próxima análise. Fui.